Olá, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula 4 do sétimo ano de matemática. Eu sou o Daniel Oliveira e vamos hoje falar sobre inequações. Na aula passada a gente falou sobre equações e agora iremos falar sobre inequações, que é um pouco diferente. Então, objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a resolver inequações. Roteiro. Inequações de seus elementos. Problemas com inequações de primeiro grau. Inequações de seus elementos. As inequações são sentenças abertas que exprimem uma desigualdade entre expressões. Então, ao contrário de equações que exprimem igualdade, as inequações são desigualdades. Por exemplo, x é menor que 3. Isso é uma desigualdade. E é porque é aberta, porque não tem o valor exato. Pode ter vários valores, dependendo dos conjuntos números. Ou do resultado da inequação. Por exemplo, quando a gente fala que x tem que ser menor que 3, x pode ser 1, x pode ser 0, x pode ser menos 1, x pode ser menos 1,5, pode ser menos infinitos. Enfim, agora se a gente falar que x tem que ser menor que 3 no cúmulo dos números naturais, aí x pode ser tanto 2 como 1. Ou 0. Aí se x for números inteiros, ele pode ser 1, menos 1, entendeu? Vai depender do conjunto que a gente estiver trabalhando. x menos 4 é maior ou igual a 12. Esse símbolo de maior ou menor e tem o igualzinho embaixo, é que está dizendo que ele pode ser igual. Por exemplo, x menos 4 é igual a 12. Então, a gente vai passar, resolvendo, vai passar o menos 4 para o outro lado, que vai virar mais 4. Aí x vai ser maior ou igual a 16. Ou seja, x pode ser 17, 18, 19 ou pode ser também 16. Mas quando a gente fala que x é menor que 3, x pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0, mas ele não pode ser 3. Ou seja, quando tem esse sinal aí, sem o de igual embaixo, quer dizer que o número não está incluso. Ou seja, no primeiro caso, o 3 não está incluso no conjunto de solução. Mas se fosse x é menor ou igual a 3, aí 3 estaria dentro. Então, isso quer dizer que pode ser tanto igual ou menor. Problemas com inequação de primeiro grau. Chamamos de conjunto U, universo, o conjunto de todos os valores que a incógnita pode assumir. Ou seja, é o conjunto que a gente vai trabalhar valendo, como eu falei. Pode ser o conjunto universo, pode ser N, que vai ser só os números naturais. Pode ser Z, que vai ser só os números inteiros. Pode ser os números reais, que vai ser os naturais, os inteiros, os racionais. E chamamos de S, o conjunto de solução, o conjunto dos valores de U que satisfazem a inequação. Por exemplo, aqui. Considerando o conjunto universo como N, que é os números naturais. Aí a gente vai trabalhar, a gente já sabe isso, pronto. E agora vem a inequação, que é x menos 4 vai ser maior que 3. Aí a gente pega e resolve como equação. Aí joga letras para um lado, números para o outro. x vai ser maior que 3 mais 4, que vai ser 7. Aí no conjunto de solução de inequação já vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que escrever o resultado, base, e a que conjunto a gente está se referindo. Então, como a gente viu aqui, conjunto de solução é x, pertence aos números naturais. Aí você bota o conjunto que está valendo, nesse caso foi dos números naturais. Tal que x é maior que 7. A gente bota x pertence ao tal conjunto, e depois tal que x, essa barrinha significa tal que, e esse ezinho significa pertence. Então, x pertence a tal conjunto, tal que x seja nesse caso, aí você bota o resultado. Nesse caso, maior que 7. Agora, nessa outra conta aqui do lado, a gente vai ver que o conjunto universo faz parte dos números inteiros. Então, 2x menos 3 é maior que 5 mais x. Aí o que a gente faz? Números para um lado, letras para o outro. Então, aí 2x menos x vai dar x, 5 mais 3, 8. E sempre lembrando de inverter o sinal, tá? Aí ele estava mais x, veio para cá com menos x. Estava menos 3, foi para lá com mais 3, tá? E sempre só inverte o sinal quando é adição ou subtração. Lembra disso. Isso porque inverte a operação. Então, quando a solução x pertence aos números inteiros, tal que x é maior que 8. Tá? Vamos para outros. Conjunto universo é igual ao conjunto dos números reais. Ou seja, o domínio vai ser os números reais. Então, 2x menos 5 tem que ser menor que 5x mais 7. Aí números para um lado, letras para o outro. 2x menos 5 vai dar menos 3x. 7 mais 5, 12. E agora, Daniel, o x está negativo. O que a gente faz? Então, multiplica toda a equação por menos 1, os dois membros, tanto o membro de cá, tanto a parte antes, como depois do sinal, de maior que e menor que, enfim. E termina de resolver. Só isso. Aí, como você multiplicou por menos 1, a boquinha vai trocar de lado. O lugar estava assim, vai para cá. Então, 3x vai ser maior que menos 12. x vai ser maior que menos 12, dividido por 3, que vai ser menos 4. Então, tá. Então, conjunto de solução, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior que menos 4. Tá? Agora, vamos para uma observação. Então, se o conjunto U fosse igual ao N e não ao R, porque o R ou R ou Z, porque menos 4 faz parte dos números inteiros. Tá? Então, e se desse jeito como deu aqui, digamos assim, né? Se substituir o R pelo N? E a menos 4 não faz parte dos conjuntos dos números naturais. Então, e aí, o que acontece? Aí, você, a solução seria maior que 0. Tá? Porque tem que ser maior, x tem que ser maior que menos 4. Aí, vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E aí, por diante. Menos 1, 0. 1, 2, 3, 4. Ou, se você quisesse botar os números racionais no meio, também dava. Mas, se aqui botasse só o N, o conjunto do universo fosse o dos números naturais, você ia só, ia reduzir o conjunto, ia reduzir para 0. Por quê? Porque tem que ser maior que menos 4, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, tem que ser maior que 0. Isso só se fosse no conjunto dos números naturais. Tá? Mas, como aqui é o conjunto dos números reais, o resultado é aquele mesmo. Tá? Por quê? Porque 4 não pertence aos conjuntos dos números naturais. Tá? Só abrir uns parênteses aí. Caso apareça isso, só que com o conjunto dos números, só que com o conjunto dos números naturais. Conclusão. Nesta aula, aprendemos as inequações, as inequações e seus elementos, que é o maior que, menor que, os símbolos, tá? E permanece os mesmos conceitos, alguns conceitos do outro. De raiz, de coisinhas, de como resolve. E vimos problemas com a inequação de primeiro grau. As referências é Caderno do Futuro e Matemática do Sétimo Ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.